Bom dia, eu sou a Mariana, vim escalar aqui no Babilônia. Saudações, meus amigos. Sejam bem-vindos ao Barato da Aventura. Dizem que objetividade é tudo no YouTube. Sendo assim, apresentamos a escaladora Mariana Scarpa fazendo sua primeira escalada aqui no canal. Seja bem-vinda, Mariana. Para escalar no Morro da Babilônia, é necessário entrar pela administração do bondinho do Pão de Açúcar e fazer a sua identificação. Vamos em direção ao Diedro Pegaso e já no caminho encontramos o lendário escalador Flávio Leone, detentor de muitas conquistas aqui na Urca. Isso é bom presságio, a escalada de hoje vai ser boa. Ou seja, longa, sofrida e punk. Meu amigo Márcio Gonçalves, autor dessa pérola de jargão, guia de montanha do Barato da Aventura, está tão fissurado em gravar boas imagens do meu sofrimento que nem parou para conversar. Amargo regressa. Aê, chegando aí? Vamos nessa, galera. A trilha para o Diedro Pegaso leva cerca de 20 minutos de caminhada em aclive suave e ultrapassa a área de responsabilidade da turma do Pão de Açúcar, demarcado por placa no trajeto. A partir daí, ela está bem mais suja e não existe mais nenhum tipo de sinalização. Em alguns pontos, era preciso furar a mata por cima de galhos e árvores caídos no caminho. Isso, para o tio aqui parado há um tempão, é bullying certo para o nosso guia de montanha. Nós chamamos essa árvore aqui sensacional e logo embaixo, ó, descendente do Tarzan aproximando. Descendente, tá? Descendente distante, né? Distante. A última referência importante é que saímos da Praia Vermelha contornando o Morro da Babilônia como quem vai para Botafogo. Nesse percurso, passamos pela Via Roda Viva, onde gravamos o vídeo de batismo de escalada que está aí no card para você conferir. Esse é o Diedro Pegaso com suas grandes fendas e muita técnica de oposição de forças. Meu amigo Márcio Gonçalves entra guiando e utiliza a sua costura Express Panic Connector da Kong, rainha dos video shorts aqui no Barato da Aventura, para acessar com mais segurança o primeiro grampo. Eliminado o risco de cair montanha abaixo, é necessário bastante habilidade para chegar ao próximo grampo. O Márcio fez um nut com a própria corda e um mosquetão para garantir sua segurança na ausência de proteção móvel. Daí para frente, ele segue escalando usando técnicas de oposição com destaque para as tesouras no início da Via. Se você chegou até aqui é porque está gostando desse vídeo, então convido você para se inscrever no canal. É de graça e nos ajuda a crescer. A melhor forma de saber dos vídeos novos é clicando no sininho e escolhendo na caixa de diálogo a opção Todas as notificações, que melhora sensivelmente a entrega dos nossos vídeos pelo YouTube para você. O Diedro Pegaso foi conquistado em 1977 pelos escaladores André Craveiro Ribas, Mário Arnaud, Paulo Roberto Ferreira e Tonico Magalhães. É uma via de quarto grau que conta atualmente com proteção em chapeletas de aço inox da Bonnier, boa parte do modelo rapelável Pingo e chumbadores de 12mm. A extensão total da via é de 100 metros e o Diedro propriamente dito tem 25 metros. O Márcio completou o guiamento da via e sendo assim chegou a minha vez de tentar a sorte. Se colocar na conta a idade, o preparo físico que já não é grande coisa. O sobrepeso e o longo tempo sem escalar já eram razões suficientes para nem tentar, mas como eu sou do tipo teimoso, brinquei um pouco antes que os verdadeiros escaladores fizessem a sua escalada. A falta de técnica acaba me impondo uma exigência grande de força, que obviamente faltou. Por outro lado, bem ao lado dessa via tem outra, com uma garra suficientemente grande para ficar em pé e dois grampos bem próximos para segurança e backup. É pra lá que eu vou, o lugar certo para filmar o início da escalada com as melhores imagens possíveis por aqui. E aí pessoal, tô solteirado aqui ó, preso na pedra, gravando a galera que tá fazendo ascensão. Enquanto isso, nosso amigo Dário Júnior, que chegou depois, faz sua escalada no Diedro. Você já conhece o Dário de outros vídeos do canal, como por exemplo, o rapel no bico do papagaio que está no card para você. Enquanto eu filmava essa ascensão, achei um buraco na pedra e coloquei o olho lá dentro para ver. Um buraco pequeno e fundo com um grande espaço no final, como se fosse uma pequena gruta. Sim, os entendedores já sabem que se trata de buraco de cobra. Pesquisando na internet descobri relatos sobre encontros com cobras de três cores, do tipo coral e falsa coral, sem identificação precisa nessa região. Acontece que a coral verdadeira está entre as cobras mais venenosas do Brasil e vale a pena ter cautela na trilha e na escalada. Existem muitos lugares para ela se esconder em muitas folhas de árvore na trilha, com alguns pontos onde o pé afunda. Mandar ter cuidado é uma dica subjetiva e parte do princípio que a cobra não tem vontade própria e tudo depende de você. Sendo assim, considere não ir sozinho em região de cobra coral. Uma pessoa picada por uma coral verdadeira pode sentir dormência no local, visão turva e dificuldade na fala, logo nos primeiros minutos após a mordida. É preciso buscar o quanto antes atendimento médico para aplicação de soro antielapídico, o mais indicado para o veneno dessa espécie de serpente. O que você encontra na Fiocruz na Avenida Brasil ou no Hospital Lourenço Jorge Nabar, se tudo der certo, você vai viver. Parece até filme de terror e olha que o Halloween ainda nem chegou. Enquanto isso, o Dário completou a escalada sem mordida de cobra. Aô! Vamos agora para a escalada de nossa amiga Mariana Scarpa, que está fazendo suas primeiras atividades no Rio, mas já conta no currículo com uma escalada na Via dos Italianos, somado agora ao Diedro Pegaso. O Dário está fazendo a segurança da Mariana e na Via ao Lado, no primeiro grampo, estou eu para captar as imagens do início da escalada. O Márcio está fazendo as imagens na virada do Diedro lá em cima para poder te mostrar um pouco mais dessa via. E assim também você vai poder conferir a linda vista aparenciada de Botafogo que se tem lá de cima. Como só temos uma câmera, Márcio e Mariana tiveram que subir essa via cansativa duas vezes. Primeiro ela subiu e eu filmei até o final por baixo. Então ela desceu e aguardou o Márcio subir novamente com a câmera. Sendo assim ela subiu novamente com o Márcio gravando lá de cima. Eu já estou cansado só de explicar. Na edição a gente tem uma ascensão completa para você conferir pelos melhores ângulos. E a Mariana mostrou para todo mundo que sexo frágil definitivamente é coisa do passado. Quebrou geral e tirou muita onda. Essa galera que está comigo hoje faz parte do grupo Clube da Escalada Rio de Janeiro. E nesse grupo você encontrará guias experientes, escaladores novatos e amadores e até mesmo alguns bons cinegrafistas e editores de vídeo. O lugar certo para você conhecer as pessoas é no Instagram. Você faz assim. Acessa ou cria sua conta no Instagram. Segue arroba o barato da aventura. Nas contas que sigo você vai encontrar o Márcio Gonçalves arroba bem underline aventurar. E o Dario, arroba montanha underline viva underline escaladas. Eles farão seu primeiro contato com o clube. Na ancoragem, na virada do Diedro, o visual é fantástico. E seus olhos alcançarão o Morro do Corcovado e o Cristo Redentor. A Baía de Guanabara é a Enseada de Botafogo. Além do Quadrado da Urca, do Morro da Urca, do Morro do Pão de Açúcar e a Praia Vermelha. Nosso vídeo chegou ao fim, espero que você tenha gostado. E se assim foi, peço que deixe aquele seu like formidável para esses intrépidos escaladores e para esse narrador que sempre te conta boas histórias. O seu comentário é sempre bem-vindo e a sua participação é sempre muito esperada. Se você conhece alguns escaladores, compartilhe esse vídeo e veja o que eles irão dizer. Se além de trilhas e escaladas, você também curte motociclismo e eventos culturais no Rio de Janeiro, faça a sua inscrição no canal. São mais de 300 vídeos para você curtir. Não se esqueça de ativar as notificações, o tal sininho, para saber dos vídeos novos. Segue com a gente. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.